Estamos aqui no Parque Tayrona, que veio água. É a região que tem uma ilha na frente, região das piscinas naturais, onde o mar é mais calmo. E é muito lindo. O parque no fundo, o mar, a praia, é muito hermoso. E para lá tem o mar aberto. Com ondas e tudo mais. Que bueno, é água quentinha. E limpinha. Vamos seguir. Seguir o bonde. Olha lá. Vamos nós. Olha lá. Então é isso. Mar do Caribe, aqui em Santa Marta, na Colômbia. A areia é bem grossa. Vamos de almoçar e agora estamos procurando as piscinas naturais. Fico por aqui, até a próxima. Tchau.